Esse é o mollo da partidiano, o vela tchau, vela tchau, vela tchau, tchau, tchau Esse é o mollo da partidiano, tu me deve ser feliz Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral